. 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 Tá feita Quem é a Roderica? Ah tá Tá A mina de vermelho é a Roderica então Cadê ela? Ah, estamos combinando com o nosso capuz O que o Ferreiro disse Ponto Esse cara tá sentindo uma merda aí O que é? Ela tá repetindo a fala só O que é? 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 O Godric O que é? 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 O General Radahn O Prater Reichard Rikard O Princesa Lunar O que é? O que é? O que é? O que é? paz Pileiros embalados pela flame de ambição Eu tenho ridículo na minha meagra Ficou por Meu rei Morgoth, o último de todos os reis. Você é o porteiro que voca não arma. É ele mesmo. Ele é ele mesmo. Mais um Mais um Ok, nós vamos matar os dragões Desse dia aqui Eita Esse é grande É isso que ela disse Deixa eu ver uma galera ajudar esse daqui Aparentemente Deixa eu ver que isso aqui não dá Mas Isso vai levar um tempo Tá bom que tem uma muralha separando os dragões de mim Tá de boa aí dragão Não vem pra cá não A gente tudo aí de novo Oi Ei, o que eu ganhei com isso? Agora são de dragões 50 mil almas Caralho, eu matei todos os dragões Meu Deus Caralho É a primeira vez que eu vejo no universo fantasia um dragão com mente de colmeia Você mata um e morre todos E rapaz, não é uma menina que estava machucada lá? Com a doença Fica uma menina que está cantando toda hora É ela mesmo hein Tente saco de dinheiro Tente saco de dinheiro Se você é saco de dinheiro Olha essas dicas que a galera dá Eu voltei dragão Talvez um pouco mais forte Mas eu voltei Porra, o dragão 360 com Ah, caramba Repite o ataque de stamina Eu não voei não Minha fé cura sua doença amigo Não irei ceder Ah vai ta brincando mesmo Odeio que isso acontece Vamos ver essa peste agora Esse dragão estava doente É o dragão de Nurgle Eu já fui na capital Matei o Fantasma do Godfrey Aí encontrei o Morgoth Que eu estava procurando ontem Aí o Ifrit sugerindo vir aqui matar o Radan Que em teorias está por aqui Agora estou procurando o Dito Cujo Escuta aquele bichinho Ué o que ta procurando a música do Halo É o Halo de fundo mano É a música do Halo Ooooooo Ooooooo Espera ai O vermelho pode ser minha pessoa O vermelho pode ser minha pessoa Fantasminhas Fantasminhas Você não parece ser uma pessoa amigável Você é amigável? Ah é o Lobão lá Hã? Então ta Você é amigável? Ah é o Lobão lá Hã? 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 Prepara-se para a batalha! Deveja o general em glória e pegue aquele grande rune! Uma celebração da guerra! O Festival de Radon! E aí, amiguinha! Ah, você veio! Que deliciosa! De verdade, eu pensei que eu poderia encontrar você aqui. E, por fim, você sabe por quem este festival está sendo levado? Bem, não é nada do que o general Radon. Para pensar, eu poderia enfrentar um grande campeão da morte! Um demigod na pele! Oh, meu Deus! Na verdade, eu quiver no pensamento. Assim é o seu respeito. Mas... O medo, simplesmente me assura que o ordeio é valido. Tenha certeza de que tenha uma boa vantagem, meu amigo. Eu, Iron Fist Alexander, vim aqui para desfilecer este ordeio. Tá. Dá licença que eu estou entrando, então. Cadê o cara que está falando com a gente aqui? Ah, esse cara aparece no load várias vezes. E aí, amigo? O Gael, como eu falei. Tudo pronto? Tudo pronto, eu acho, né? Antes de começar, deixe-me pintar para você a imagem completa. O general Radon está curto por sempre por me perguntar. Eu tenho a cura para isso aí, amigo. É um milagre. Agora, ele aguarda os corpos dos antigos amigos e foes, aguardando-os. Como um cachorro. Ok. Ainda bem que a gente vai ter um lobo do nosso lado, então. Mas agora, nós temos que fazer um marido. Oh! A reunião de campeões! Os ricos começam! A celebração da guerra! O festival Radon! Ah, apareceu ali atrás. Eu acho. Ele é aquele cara do Boku no Hero que tem o poder do microfone lá. Deixa eu ver o que tem aqui, amiguinhos, antes de eu ir lá. Espera aí. Ah, tem alguém que tem aqui. Espera de forja. Elevador da massa. Mais uma porta falsa. Para que porta falsa, né velho? Meu Deus. Não, acho que é naquela foca que apareceu ali atrás de todo mundo. Então, vamos lá dar uma confere. Vamos, galera. Vamos, galera. Suporte, sanguijão e gameplay estão na área, hein. Confia. Até me encher minha mano aqui. Ué. É no elevador, então. Poxa, eu quero fogo, velho. Apareceu fogo e fogo normalmente é bosta. F*****. Não se importa. F*****. F*****. Eu sei que esse boss tem um bug pra você matar ele na segunda fase, mas não vou utilizar, prometo. Eu já vi isso aí nos vídeos de meme já. Vamos lá, né? Calma aí gente, meu deus. Ai, cara, invoca sozinho, pô, me matando por causa do cara. Ai, é fácil. Não, invoca sozinho, invocou. Vamos, potão, vamos, vamos, vamos. Vamos, vem todo mundo, foda-se. Nossa. Eita, cacete. Calma que eu tô chegando, galera. Não preciso de sorte, amigo. Isso será mamão com açúcar. Relaxa, galera. O suporte não é, galera. Vire o sangue de um gameplay. É, toda vez que eu me sentir um merda, vou lembrar desses NPCs que eu tô tomando um capo e morrendo. Não, vamos. Não sou bem. Vamos, vamos. Talvez o cavalo fique mais forte então Você é patético Radar, não é tão bom assim, é um fracassado Cara, vamos sair deslizando Calma ai, é pegadinha, você não é fracassado É pegadinha Caralho, o cara me puxou Calma Pega a distância, pega a distância, pega a distância Só para a gente se buffar Não, não era esse pelo da caralho Merda Agora já foi, nefaris Confundi meus milagres, é muito poder envolvido nessa região E aí E aí E aí E aí Cometa de Pegasus! Cometa de Pegasus! Calma lá! Eu mesmo que essas bolas possam ser minha pessoa! Ai caralho! Ai caralho! Ai caralho! Ai meu Deus! Calma aí moço! Eu não tenho mais nenhuma coisa! Agora é só tristeza! O que é isso? Ela jogou os vídeos de Pegasus! Ah pegou! Acho que tem que ir lá para trás! Mas é bom! Só não tenho direito para a vida da invocação! Se eu preciso fazer alguma coisa! Se eu desligo sozinho! Se eu desligo! Ai! 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 Oh galera, faz um erro pra mim, mano Porra, bicho Tá vendo tudo, viu Tá vendo tudo, viu Peraí, peraí, peraí Eita, no final que aconteceu Ai, ai Nossa Ai, você toma stun, depois você solta esse mini Ah, mas placeholder não tem nada a ver Ah, agora sim Placeholder é só pra guardar espaço no bagulho O que esperar de um jogo que tá em beta ainda, né É, desde fevereiro do ano passado Eita, eu tava dormindo olhando pro minhas variedades Pô, não gostei desse bicho não, mano Nem vou ficar sozinha Não, não Não, não 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 Vamos família, porrada nele! Não dá para soltar o E-Quart não, não dá para soltar o E-Quart, vai ser só a cura mesmo e abraço! Não dá para dizer que era um cavalo em ZB não! Não consegui, foda-se! 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 Será que eu não me sinto confortável brigar com ele com essas jank dummies, cadê, 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 cadê Cadê a desvocação, cê tá perto dele, sério, cadê a desvocação, cê tá perto dele, sério Chama, 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 chama o bonde, chama o bonde Esquece, porra Vamo galera, vamo galera Nossa, velho, não dá pra secundar não, mano Nossa, velho, não dá pra secundar não, mano Fica da PUNTA! Legal luta! Legal, legal, legal! Quase que eu pulei a cancinha sem querer Uff! Mas o que foi isso, meu? Compreensível, tenha um bom dia! Marcador vermelho foi feito no mapa É esse aqui? Não, esse aqui é gente que morreu Marcador vermelho, porra! Esse aqui? Cratero da escala cadente Acho que no lugar desse aqui não foi muito legal não Caralho! Gravidade.exe parou de funcionar aqui Nossa, mas abriu um puto num buraco Tem que parecer um lugar que vai começar a ficar escuro Tem que parecer um lugar que vai começar a ficar escuro Contemplar a frente, mas feitiçaria seria isso? Seria, né? Dá pra dar um tibum aqui? Eu vou ter que pular nas pedras até chegar lá embaixo Tem um caminho de plataformas ali pelo outro lado Tem um caminho de plataformas ali pelo outro lado Pra gente pede O que? Onde é que eu estou, amigo? Isso é um baú, né? Não é um baú. Mentira. Me lembra aquele lugar que eu matei aquele dragão de... De madeira lá. Porque não tem nada além de cair ali. Acho que tem que cair mesmo. E provavelmente vai ter uma daquelas bestas estelar que a gente já matou lá. Quer ver? Talvez não aqui, né? Mas mais para baixo. O tempo do inimigo forte. Quem é o inimigo forte? Nócron, cidade eterna. Estou com medo do que me aguarda aqui na frente, amigos. Busque baixo. Vamos ver, né? Alguém entrar bufado, maquinado e pronto para a luta. Porque sei lá. Meu Deus! Ele é lindo! Seu flagiador! Sai da minha frente! Só existe um clérigo zangijão gameplay desse mundo. Ah, ele é bom, ele é bom. Ele sabe minhas táticas. Ele sabe minhas táticas. Mas a gente não sabe que eu sei as táticas dele. Patético, você não é nada além de uma copa, é barata. Máscara da lágrima prateada. Bom. Oh, achei que ele ia querer. Wow. Esqueci que ele vai com pouca gente. Tá, é um tornado aqui. Eu acho que ele ia arremessar a coisa ali. É bom, ele é bom. É bom. Até matou o meu cavalo, mas não, não sei perdoado. Não sobrou aquele ainda. Não, não sei. Não, não sei. Pô, é só uma delimpera vida. Ai, ai. Tá bom, tá bom, tá bom. Patético. Matou o meu cavalinho e mereceu. Standarte do comandante. Espírito da árvore. De novo você, mano. Não penso, não. Talvez. Talvez. Tchau. Obrigado.